Meu bem Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história que vai começar Que nessa história só você e eu Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Não serás mais o meu brinquedo Esse é o amor Esse é o amor que eu reconheço Eu vim pra segurar em sua mão 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 Eu vim pra segurar em sua mão